E eu queria saber sobre a sua vida sexual. Que é o que eu faço com qualquer pessoa, menos Laura Cardoso. Esse é o quadro Checklist de Sexo. Quando você tira a roupa, a galera ria? Quando ria, eu gosto. Eu gosto. Minha mulher ria. Eu faço umas dancinhas pra ela. Mas ri pelos motivos certos? Ri pelos motivos certos. Mas quando eu tava solteiro? Não, mas aconteceu uma coisa muito interessante uma vez, que baixa a pau, né? Aquela coisa que você fala, tipo assim, Bom, acho melhor a gente ir embora. Deixa eu só ligar o número 9 aqui. Abraço. Tchau, tchau. Aí fomos pro motel e tal, sei o quê. E aí no meio do rally hall, ela... Ai, que piroquinha linda. Eu falei, agora, acabou. Coisas que não deve se falar. Que piroquinha linda. Eu juro que já me falaram, senta a minha piroquinha. Mentira, gente. E eu juro... Que você não sentou, claro. Não, não, cara, eu não posso dizer quem é. Tá, não. Depois ali atrás, gente, não é o menor problema. Você faz solo? Ou você precisa de um português, um italiano, não sei o quê? Não gosto. Porque não gosto, não gosto. Eu gosto é me concentrar. Os homens acham maneiro. E eu com duas. Só que, às vezes, a moça se anima com a moça e tu fica ali meio tentando achar um... Uma brecha. Oi. Aqui, peraí. Tô aqui. Eu já também não tava na casseta. Tava aqui. Ela tava amarradona lá. Aí eu cheguei e falei, deixa eu dar uma participada. Peraí, pô. Aí eu não vou, não. Tô, vou botar para a cara de cabeçalho. E aí, vê, você tá ali, tá concentrado aqui no negócio. Aí tu chega lá, tu acha que tô deixando meio sozinho aqui. E tu tem que dar aquela... Sabe o chinês do pratinho? Tu fica... Mas também não tem de você beijar um outro e vem uma rola do nada aqui pela lateral. Não, não aconteceu comigo, não. Uma rola amiga pela lateral? Eu não tenho nada contra a rola. Mas a minha não veio, não. Eu sou... Não, não ator. É um brother. É um amigo teu. Um vizinho contribuinte. Não rola nada dela. Nunca veio, nunca veio. Por isso que eu gosto de ser casado, tá, tá? Casamento é a melhor coisa do mundo. Eu vou dizer pra você... Vida de solteiro é uma merda. Quando você casa, você ganha uma coisa que o solteiro não tem. Que é o direito de trepar mal. Não, o que acontece é o seguinte. A vida de solteiro é ruim, porque você não trepa. Você faz um crossfit. Porque você quer fidelizar. Sim, sim. RIP, RIP, SUPA, BRABUSA. Brun! Quando tu casa, assim, ó... Flá, flá! Valeu, boa noite. Vou pegar um creme crack lá. Tu vai querer um? Já vai botando a série aí. Tu trepa no intervalo do programa da tatagem. Deu o intervalo, tu... E tá tudo bem. E tá tudo bem. Não tem o maior problema trepar mal. E você usa? Você usa umas parafernálias? Eu comprei um negócio agora pra minha mulher que ela tá amarradona. Sugador de clitóris? Dois dias que não me atende. Cara, é muito bom. Quem me atende é o sugador de clitóris. Eu tô com meu sugador. Eu não entreguei ninguém se é o sugador de clitóris. É ele que me atendou. Ela não pode falar agora, não. É bom, sabia? Porque o homem tem uma medida de vezes a gente machuca. Não, eu sou bom. Eu sou bom. Mas com esse bigode a gente sabe se você chupar alguém durante três semanas, né? Não, com o bigode. Mas morto, senhor? Não, tem que comer uma tangerina depois. A única coisa que tira debaixo da unha e do bigode. Tangerina tira o cheiro de... Chegou com o cheiro de tangerina em casa, pode pedir o divórcio. Porque a tangerina começa a ajudar na hora que tu descasca, que sai aqui na unha. Olha lá. Olha lá. Pega na unha e aí, ó, no bigode, tu passa no corpo, ó. Tangerina na cara. Chegou com o cheiro de tangerina em casa ou é apaixonado. Ou tá vindo de Cabo Frio e comprou na estrada ou tava... Né? Outra coisa boa do casamento, tá, tá? Não, tá... Não, tá... Eu não gosto de tangerina, já me falou. Mas a Larissa Manuela tá sempre com uma tangerina na mão, cara. Baixo desse carro, céu... Bom, enfim, isso aí é outra coisa. Qual é uma média tua, tu? Média de shows que você tem por mês? Show? Show por mês. Show que eu dou? Show por mês. Não é palinha. Não, não, não. Showzão. Palinha... Não, isso aí, meu irmão, é três em três meses, a gente dá uma boa. Lota um canecão, três em três meses. Lota um canecão. O que é que tu tem aquele... Lota o canecão? Opa, ainda... Mas o que é canecão pra você? Canecão é... Ah, tá... Aquele que tu vai até o dedão do pé... Já lotaram o teu canecão? Hã? Já lotaram o teu canecão? Nunca lotaram o meu canecão. É, eu comecei com essa modinha agora. Você faria um show de costinha? Não. Entendi, não faria. Respondi rápido, né?